Olha só, isso aqui é a mão direita, isso aqui é a mão esquerda, eu vou te mostrar primeiro a mão direita, depois vou te mostrar a mão esquerda e aí eu tenho que juntar as duas, é muito difícil, olha aqui, mão direita. Vai com as duas, agora a esquerda, agora a esquerda, eu quero produto final, que é Tik Tok, é um minuto. Então vai, olha que foda, eu não sei se vai conseguir. Vai pra cá, olha a foda. Vai fazer. Ah, se vira nos 30.